Ó Jesus querido, estamos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, para Te apresentar a esta pessoa, Pai, que está agora neste momento distante. Distante apenas fisicamente, ó Pai, porque espiritualmente não há distância, ó Pai. Nós estamos orando aqui, mas o Senhor pode visitar esta pessoa aonde quer que ela se encontre, em qualquer lugar deste estado, ó Pai, qualquer cidade deste estado onde ela está residindo, morando, assim como em qualquer estado, ó Pai, seja o seu, seja os demais estados, ou então, ó Pai, em todo o território nacional. Pai querido, Pai eterno, Pai maravilhoso, Tu és o Deus de perto e o Deus de longe, ó Pai. Já diz o profeta Isaías, capítulo 23, versículo 23, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Então nós estamos aqui, ó Pai. em oração, clamando a Ti, em prol desta vida, Pai, que não está próximo a cada um de nós, mas o Senhor sabe onde ela mora, o Senhor sabe onde ela reside, o Senhor sabe aonde ela se encontra, ó Pai, porque Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Então, em nome de Jesus de Nazaré, ó Pai, eu venho suplicar, ó Pai, o Teu manifestar, o Teu agir, em prol de cada uma destas pessoas, ó Deus. abençoa, prospera, ó Pai, nas mais diversas áreas, espiritual, principalmente, ó Pai, mas assim como nas mais segurança, na saúde, ó Pai querido, nos estudos, ó Pai, na questão emocional, sentimental, familiar. Ó Pai, rogamos a Tua bênção, suplicamos a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, porque é a Tua misericórdia, ó Pai, que nos coloca em pé, é a Tua misericórdia que nos faz agir, é a Tua misericórdia que nos impulsiona, Senhor Jesus. Ó Pai, estamos aqui diante de Ti, graças a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Pai querido, Pai eterno, atende o nosso clamor, atende as nossas petições, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus.